Como nós prometemos, nós estamos aqui na Casa da Dona Jacirene hoje, sexta-feira, e viemos aqui com ela porque ela me pediu que eu viesse para agradecer as pessoas que colaboraram com ela, e a gente trouxe alguns donativos também para ela. Mas o importante é que aquilo que nós nos comprometemos de ajudá-la, nós fizemos o possível, e através das pessoas como você que nos ajudou, nós também pudemos ajudar e melhorar a situação da Dona Jacirene. Por enquanto. Então Jacirene, a senhora recebeu o PIX, já está na sua conta, os valores, e já dá pelo menos para amenizar a sua situação, né? Já sim, recebi, e eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram e que continuam me ajudando, eu só tenho a agradecer, que Deus abençoe e conforte o coração de todos, e eu acredito que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. A senhora vai viajar que dia? Dia 7, porque a minha consulta é dia 8. A senhora sai daqui cedo? Cedo. Qual é o hospital que a senhora vai consultar? No Nucra do Fígado, próximo ao Dutra. Já está tudo marcadinho? Já a consulta já está tudinho marcadinho, tudinho agendadinho já. A dificuldade era o dinheiro do transporte, né? Verdade. Mas deu certo? Deu certo, graças a Deus. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, e segundo, as pessoas que me ajudaram. Então, está aí. Ela recebeu, através das doações no PIX da Pericumão, um valor que a gente também não vai dizer, porque não importa os valores, o importante é que você ajudou. E a gente já entregou. Já foi feito o PIX na sua conta, já está lá na sua conta o valor. A senhora viu que foi um valor bem expressivo, né, dona? Pois, sim. Um valor que vai dar de eu pagar minhas passagens, a minha, do meu acompanhante, e da minha alimentação. A senhora já se alimentou hoje? Já, senhor. Não é o suficiente, mas dá de ir levando. O que me faz eu ficar, assim, feliz com a senhora, é de ver a sua fortaleza, de ver o seu semblante, que não é um semblante de tristeza, mesmo na situação que a senhora está passando, a senhora não demonstra que está desanimada, todo tempo animada, todo tempo feliz e acreditando que vai dar certo, né, senhora? De onde vem essa fortaleza toda? De Deus. Em primeiro lugar, de Deus. Segundo, a minha fé, que eu confio e creio que vai dar tudo certo. O Senhor vai me fazer essa cirurgia. Bora agradecer? Olhe para aquele buraco lá e agradeça as pessoas aí. Eu também vou agradecer, claro, porque nós fizemos o trabalho. Quero agradecer de novo as pessoas que me ajudaram. E não tenho quase nem palavra para falar. Mas que Deus abençoe e continue abençoando muito, muito, muito mesmo. Obrigado para a senhora também. Para vocês também. Da equipe da Pericuman que estão do meu lado, estão me dando esse apoio e não estão achando dificuldade a vir até a mim. Estão me ajudando. Eu só tenho a agradecer. A gente fica feliz por isso, porque a nossa intenção, o nosso intuito, o nosso desejo e tudo aquilo que é repassado para nós através dos nossos diretores é que a gente faça isso com amor. Não importa a distância, em que polo está, o importante é que o coração seja grande e venha até onde há dificuldade e tentamos amenizar da melhor maneira possível, fazendo sempre o que Deus nos pede com amor para que a pessoa se sinta assim, como a dona Jacirene, feliz. Porque quando você vê uma situação embaraçada, na linguagem popular, um cipoal que você não vê saída, sempre vai ter uma saída, porque a Pericuman está sempre de portas abertas para abrir esse espaço para você ser ajudado e melhorar a sua situação. Nós não vamos falar que nós vamos sanar a situação, mas pelo menos amenizar a situação, amenizar a vida e dar um pouco de alegria àquela pessoa que está passando por dificuldades. Viu, dona Jacirene? Obrigado a senhora, que Deus vai lhe abençoar, vai restaurar a sua saúde, é só acreditar. Eu que agradeço vocês também e eu tenho fé que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ainda este ano eu tenho fé que eu vou conseguir fazer essa cirurgia. Se Deus quiser, vai dar certo. E ela está na fila de espera por um transplante de fígado completo. Mas vai dar certo, já deu certo. Riba Diniz, daqui do Purão Grande, da residência da dona Jacirene, para o Pericuman Notícias. Riba Diniz, daqui do Purão Grande, da residência da dona Jacirene, para o Pericuman Notícias.